Fala aí, Checha Lento! Luciano Matos na área. Luciano, então, quer dizer que falaram novamente aí que vai sair o edital da Polícia Penal da Bahia, né, que sempre estão falando Ah, vai ser em breve, mês que vem, daqui dois meses, né? E agora, simplesmente, saiu o quê? A conversa de Enem dos Concursos na Bahia. Como se fosse o concurso nacional unificado, né, você concorre para vários cargos, então, quer dizer que estão comentando isso, o tal do Enem dos Concursos aí, para a Bahia, né, inclusive, Polícia Penal, concurso da Polícia Penal da Bahia, né, tá nessa cumbuca aí, nesse balaio de gato do Enem dos Concursos. Será que, será que, concurso aí que já estão comentando, né, o próprio Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia afirmou em uma entrevista recente que existe a possibilidade de um concurso PMBA em 2024? Então, será que PMBA também nesse Enem dos Concursos? Polícia Civil, né, a delegada-geral falou em entrevista recente também, que já está estudando, possibilidade de um novo concurso, então, Enem dos Concursos aí, vários cargos, Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Civil, Vamos dar uma lida aqui na informação e tirar a nossa conclusão, né, primeiro, com base nisso, não tem nada certo ainda, antes, recadinhos da paróquia, não represento instituição, algum nome do canal aqui é Luciano Matos, estou na condição de tutor, Me sigam nas demais redes, arroba Luciano Matos, 19, parceria ou qualquer coisa do tipo, entre em contato comigo através do e-mail aqui, fixo nos comentários abaixo na descrição, Você, Luciano Matos, arroba gmail.com, aliás, Você Policial, né, Você Luciano Matos, Você Policial, arroba gmail.com, tá beleza? Então, vamos lá, sem muita ladainha, sem muita churumela, já clicou no gostinho aí, né, ativou o sininho de notificação de vídeo novo, Bahia, tem aqui comigo a notícia pra você entender, Chachalento, Bahia terá, é nem dos concursos, né, entre aspas aí, ó, para a polícia penal e outras categorias, revela CEAP, né, Secretaria de Administração Penitenciária aqui, ó, AP Administração Penitenciária, Então, notícia recente, né, olha aqui, ó, segunda-feira, 5 de 2 de 2024, é, acredito que seja o secretário aqui da administração, né, penitenciária, olha aqui, ó, secretário, lê aqui comigo, a notícia, Chachalento, bora lá, o secretário de administração penitenciária e ressocialização da Bahia, é isso mesmo, José Antônio Maia, apontou nessa segunda-feira, o quê? Que o edital de concurso público para a polícia penal baiana deve ser incorporado em um certame apresentado como Enem dos concursos, né, na Bahia. Então, a declaração de Maia aconteceu durante a entrevista ao Bahia Notícias, né, Então, a fonte aqui dessa informação, Bahia Notícias, tá, beleza? No evento de autorização do governo do Estado, né, para início da primeira obra do novo PAC na Bahia. Na ocasião, o titular da CEAP iniciou garantindo o quê, né, a construção do presídio federal na Bahia, provavelmente vai ser construído um presídio federal no Estado da Bahia, né, acontecerá em Salvador. O secretário informou que os servidores federais devem atuar no local, né, então, abre aspas aqui, ó, o presídio federal vai sair, a obra que vai sair, nós estamos discutindo a judicialização do lugar onde vai ser o lugar físico, então, nós estamos discutindo isso aí, né, mas vai sair. Deve ser servidores federais em primeiro plano e depois vamos começar a ver como é que fica o processo de regulamentação está na PGE, disse, né, isso aqui não nos interessa ainda, vamos lá, em sequência, fecha aspas, né, em sequência o secretário adiantou que após a regulamentação a categoria terá a novidade de um concurso o que acontecerá no, abre aspas, Enem dos concursos na Bahia. Luciano, eu tô boiando, que história é essa de Enem dos concursos na Bahia? Excelente, semelhante ao concurso nacional unificado, né, você não vai focar, digamos assim, em um cargo, como é hoje, né, em apenas um cargo. Você foca em determinada área ali e vai concorrer, né, vai estar concorrendo aí para vários cargos. É como se fosse o Enem, você faz a prova do Enem, uma única prova e você pode concorrer, por exemplo, várias bolsas, né, de faculdade aí, de vários cursos, então, medicina, direito, engenharia, seria mais ou menos isso, com uma única prova, né, você pode concorrer aí para vários cargos e não da forma tradicional, né, que sempre foi, você estuda para aquele cargo, para aquela área, faz o concurso somente para aquela área, tá beleza? Então, tudo leva a crer que estão planejando aí o Enem dos concursos na Bahia, semelhante ao concurso nacional unificado, né, no mesmo modelo do concurso público nacional unificado, né, que é o que eu expliquei agora, onde um único certame é realizado para diferentes categorias, tá certo? Tem mais alguma coisa aqui, né, para verificar o que nos interessa, olha aqui, ó, abre aspas, a regulamentação já está no GT, sai do GT, que é o grupo de trabalho agora, e o concurso vai sair no Enem, aqui está falando do concurso da Polícia Penal da Bahia, vai ser o Enem dos concursos na Bahia, né, afirma aqui, ó, mais uma vez, que será depois do Carnaval. Então, até, digamos assim, que a última fala seria o que? Edital em janeiro, né, ano passado, lembra? Edital em janeiro. Antes disso, ah, o Edital ainda nesse semestre, né, então o concurseiro sofre, né, não tem jeito, cara. Enrolado é, Luciano, e aí, você acredita nisso? Então, não vai sair esse concurso? Eu desisto e tal. Não, Chexelento, calma. Uma coisa é uma coisa, tá, beleza? É cargo político, conversa de político, demora mesmo de sair, até porque não depende de uma pessoa só, depende de toda a administração pública, né, então são vários gestores ali, mas vai sair o concurso, que inclusive já foi autorizado, então tem previsão orçamentária, foi autorizado pelo governador, tá dependendo desses trâmites aqui, ah, Luciano, mas só fica enrolando, falou janeiro, falou no semestre, falou não sei o que e tal, e até agora não saiu, mas vai sair, faça a sua parte, até porque não fique preso a situações, a coisas que não dependem de você, essas coisas que não dependem de você, né, não fique focado nisso, você não tem como mudar essa realidade, o que você tem que fazer é estudar, o que você tem que fazer é estar preparado, pra quando sair, que seja pelo Enem dos concursos, né, que talvez aqui seja uma conversa, né, uma ideia, idealizaram aí, idealizaram, mas será que vão aplicar dessa forma? Será que vai sair também PM, concurso da Polícia Civil, outros cargos aí, tudo junto? Pode acontecer, Luciano? Pode, pode acontecer. Eu acho um pouco difícil, né, isso, vários cargos assim, PM, junto também e tal, mas pode acontecer, tá beleza? Ou o concurso vir separado mesmo, assim como já tem a expectativa, né, há certo tempo aí, beleza? O que você precisa fazer agora é estudar a Polícia Penal, sem ficar nessa de, ah, será, será, tá demorando e tal, infelizmente é assim, quando tem política, administração pública, demora mesmo, não tem jeito, então não fique preso a isso não. Beleza? O secretário comentou ainda sobre o prazo para que a Polícia Penal da Bahia seja regulamentada, olha aqui, abre aspas, ó, a regulamentação, estamos mandando agora para o GT, o GT novamente, né, que deve ser grupo de trabalho aí, foi para o PGE, da PGE volta para nós, né, para o governo e o governo envia para a Assembleia, acontecerá logo após o Carnaval, né, que é outra situação, regulamentação, porque a Polícia Penal da Bahia me parece que precisa ser regulamentada, né, já tive uma aprovação aí da criação, né, de fato da Polícia Penal pela Assembleia Legislativa, então ela já existe, agora ele está falando aqui da regulamentação. Por exemplo, Luciano, me dê o exemplo dessa regulamentação, plano de cargos e carreiras, salário, como é que funciona, promoções, diretoria, né, quem é que vai comandar presídio, vai ser algum agente externo, por exemplo, alguém da PM, que hoje acontece muito, né, o major ali da PM vai comandar, ou tem que ser alguém de dentro, um policial penal, né, que é isso que deve acontecer nessa regulamentação aqui, e eu torço para isso, né, porque Polícia Penal é carreira única, tá certo? Então precisamos regulamentar urgente, a polícia tem que ser regulamentada e está sendo, né, fecha aspas aqui, apontou. Então acredito que os policiais penais do Estado estão se reunindo aí, estão conversando, né, com a categoria, para que com essa regulamentação isso aconteça, né, seja comandada de fato, ó, diretor de presídio tem que ser o quê? Policial penal, né, agente externo não. Então quem é que comanda a PM? Um, um policial militar, né, um comandante geral aí, que seja oficial, lógico, né, quem é que comanda a polícia civil? Um policial civil. Então não pode ser diferente com a polícia penal, né, então os policiais penais devem ficar atentos com essa regulamentação a respeito disso, né, comandar de fato aí a sua própria, né, gerir de fato a sua própria instituição, que é carreira única, né, uma maravilha aí. Tá beleza? Então informação passada aqui, comente aqui, que se acredita que o edital da polícia penal da Bahia sairá junto com esse ENEM dos concursos, junto com o PM, com polícia civil? Eu não acredito que vai sair PM, polícia civil, polícia penal e outros cargos aí com esse ENEM do concurso. Pode acontecer, pode, mas eu acho difícil, né. Tô vendo esse secretário comentando a respeito disso. Tá tudo certo, Luciano? Vai ser assim? Não tem nada certo ao que me parece ainda. Isso aqui é apenas uma ideia, né. Tá beleza? Então não tem essa aqui. Ah, então é certeza que será assim. Calma. O que você tem que fazer agora é estudar, né, pra polícia penal. Conteúdo da polícia penal, se é isso que você quer. Tá certo? Se você quer PM, estuda o conteúdo da PM. Beleza? Tranquilo? Clique aí no gostei, inscreva no canal, me siga nas demais redes, arroba Luciano Matos 19. Forte abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau.